Sabi que o bonde do Mengo chegou para animar a festa. É isso aí, nação Lubro Negra. Aquele forte abraço para você que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique Dando Choque. Tô chegando com muitas informações do Flamengo para vocês. Tudo sobre o Davi Luiz. Tudo sobre o Davi Luiz. Também sobre o Rascaeta Fora e muito mais. Você acompanha a partir de agora. Deixa eu dar um recadão para vocês aqui. Da 1xbet é a maior empresa de apostas esportivas do mundo. O link está fixado aqui no comentário. Com o cupom Dando Choque, você chegando pela primeira vez. Você tem seu crédito dobrado na primeira vez que você bota. Limitado a R$ 1.200. Botou R$ 10,00, vira R$ 20,00 de crédito. Botou R$ 50,00, vira R$ 100,00. 1xbet é imperdível. Passa lá e vem com tudo na ação Lubro Negra. Olha aqui. Eu vou começar falando a respeito da situação do Rascaeta fora do Flamengo. Fora do time do Flamengo para esse jogo contra a equipe do Fortaleza. Eu fiquei até tonto agora. O que acontece? O Flamengo alegou do desgaste muscular do atleta e ele está fora. O Flamengo com muitos desfalques. A lista dos relacionados para o jogo. Bruno Viana, Diego Alves, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabi, Gabriel Batista, Gustavo Henrique, Hugo, João Gomes, Lázaro, Léo Pereira, Mateuzinho, Max, Michael, Noga, Pedro, Ramon, Rodinei e Vitor Gabriel. Esses os relacionados do Flamengo para esse jogo. O Flamengo já está lá. A CBF decidiu que Vinícius Gonçalves Dias Jaraújo foi escalado como hábito principal para Flamengo e Grêmio. Bom, então assim, a Rascaeta vai fazer uma falta. É um jogador importante. Agora, falta mesmo, ele iria fazer se não jogasse contra o Grêmio, né? Aí, ele iria fazer falta de verdade. Agora, é bom que o nosso gênio descansa e fica tranquilo. Rapaziada, você já deixou aquele like? Deixa aquele like maneiro aí, quem quer a contratação do Davi Luiz. Deixa aí, deixa aí aquele like maneiro. Vamos subir esse like aí, gente? Inscreva-se aqui no canal, estamos chegando a 500 mil. Chegando em 500 mil inscritos. Vou fazer uma grande festa para vocês aqui no canal. Bom, dito isso, vamos para o assunto principal. Todo mundo quer saber, todo mundo quer ouvir. Na Turquia, o Felipe Luiz já é jogador do Flamengo, hein? Os tabloides lá já estão botando o acerto. Inclusive, vou falar para vocês uma coisa. Eu botei até na capa o print do jornal que o fanático saiu de lá, falando a respeito do Felipe Luiz. O Nico Schirer, jornalista italiano, dizendo que o contrato é até 2023. E assim, vou dizer para vocês. Do primeiro vídeo de hoje para agora, eu fiz contatos importantes dentro do Flamengo para falar sobre esse assunto. E, rapaziada, eu vou dizer para vocês. O que antes era uma situação distante, praticamente impossível, agora é o contrário. É uma situação bem possível que aconteça. E a gente vai tendo os detalhes, as coisas vão acontecendo, a gente vem recebendo as informações, vem botando para vocês aqui as coisas acontecendo do jeito que elas estão correndo e que estão correndo bem. Essas informações de que está fechado, que a imprensa turca colocou, eu vou dizer para vocês. Fechado, 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 não está, não. Mas que o negócio está andando bem e está. E nessas últimas horas andou melhor ainda. Isso aí eu posso afirmar para vocês como um mais um são dois, que vem andando e vem andando bem. Eu vou ser sincero para vocês. Estou esperançoso. Esperançoso. Eu não quero aqui botar empolgação total para cima de todo mundo, não. Mas olha, gente, as coisas que vêm se desenhando, que vêm acontecendo, são coisas interessantes e para a gente muito, muito bom. Porque, eu vou ser sincero, se o Flamengo consegue essa contratação, aí a gente vai subir muito de nível. E outra coisa que vem entregando. Vocês viram que o Davi Luiz curtiu agora à tarde uma publicação do Andréas Pereira? Vocês viram que ele passou a seguir o seu Demir? Curtiu publicação em uma matéria que falava bem sobre ele no Globoesporte.com com relação ao Flamengo? O cara está on, o cara está ligado. O cara, ele está focado no Flamengo. Está ligado no Flamengo. E essas curtidas são as maiores provas que a gente pode ter de que realmente o atleta está querendo. E nós também estamos querendo e querendo muito. Porque ainda agora, para piorar, esse All West Fec, o clube lá, ainda tem a possibilidade de contratar o zagueiro Gustavo Henrique. Então, assim, a gente realmente é necessário, é questão de necessidade a contratação do Flamengo, do Flamengo contratar um jogador para a zaga. Não é luxo, não. É necessidade. O Flamengo está precisando contratar um zagueiro. Então, gente, olha, eu vou ficar muito atento, continuo muito atento, como sempre estive, e vou trazer para vocês todos os detalhes, para vocês ficarem ligados em cima do lance de tudo que está acontecendo. tudo que está acontecendo, vocês vão ficar sabendo em cima do lance. Então, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, Nação Ombro Negra, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por tudo, tamo junto, e amanhã, já sabe, dia de jogão, o Flamengo já está lá em Fortaleza, está tudo bem, Flamengo, Ceará e Flamengo, 4 horas da tarde, vai ter live no pós-jogo, eu e minha parceira Júlia Malac vamos chegar com todas as informações do jogão de bola para vocês. Então, é isso, valeu, Nação Ombro Negra, aquele forte abraço, estou indo nessa do choque.